O cão no Brasil, também chamado de cachorro, é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, subespécie do lobo, e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Teorias postulam que surgiu do lobo cinzento no continente asiático há mais de 100 mil anos, você está no canal Dodge Pets, não deixe de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Fique agora com uma linda seleção de imagens dos mais belos cães, emitindo seus sons e matidos. Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?